Fala pessoal, beleza? Para você que não me conhece, me chamo Daniel Andrade, operador e instrutor de máquinas leves e pesadas, inclusive a escavadeira. Fizeram um comentário no meu PV me perguntando, Daniel, como que faz um teste, como que faz um teste prático em uma empresa ou em qualquer outro lugar, seja fazendas, desde que seja uma reta escavadeira ou outro equipamento também, né, aí do segmento. Então, assim, ó, primeiro passo de tudo, né, você sabe que a máquina está em repouso, certo? Ou seja, está parada. Geralmente, os equipamentos estão parados em algum canto da empresa ou da obra, seja lá onde for, e você vai, a pessoa vai chegar com você, ó, esse é o equipamento que você vai fazer o teste. Então, existem alguns pontos importantes, mas o principal verificação visual, famoso aí, checklist, ou seja, o equipamento está parado, nós vamos fazer uma volta aí de 360 graus no equipamento para verificar se não tem nenhum problema visual, certo? Então, a gente vai entrar em detalhe, mas lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, a partir desse momento que você vai continuar o vídeo, dê aquele like e deixe seu comentário aí a respeito do nosso vídeo aí, tá bom? E também siga-nos no Instagram, Facebook, tá bom? Vai estar tudo aqui na descrição. Então, vamos lá. Nós vamos agora fazer a volta, trazer esse integral no equipamento. Isso aqui fazer a volta, né, no equipamento, ó, nós vamos verificar visualmente, porque a nossa intenção é encontrar algum problema para nível de teste, ninguém jogar esse problema para a gente, muito menos culpar que foi a gente que fez, tá bom? Então, aqui tudo visual, ó, verifico caçamba, né, aqui embuchamento, cilindro, né, mangueira para ver se está legal, certo? Verifica aqui estrutura, mangueira aqui, se não tem nenhum vazamento, ó, a gente verificou aqui, ó, que tá um pouco empenada aqui, ou seja, aí já não é com a gente, a gente repassa isso para a pessoa para ver se ela já sabe, perfeito? Porque antes de você ligar, você tem que verificar algum problema para você não ser ocupado, ou seja, também aqui o estabilizador e as mangueiras de conexões aqui, né, estado do pneu, porque o pneu, se você reparar aqui, ó, ele pode tá furado, rasgado aqui, ó, né, aí você tem que ver se não é você, né, que fez isso, ou seja, você vai verificar, abaixou no equipamento, verificou se não tem nenhum vazamento, bacana, pneu dianteiro, certo? Visual, verificou aqui as conexões, barra de direção, tudo visual, para ver se tá legal, bacana? Estrutura aqui, certo? Tá bacana, porque geralmente outra pessoa já trabalhou com equipamento, então vem aqui, certo? Barra de direção, ó, pneu, certo? Verifiquei aqui também o pneu traseiro, verifiquei aqui, ou seja, vi que tá bacana, outra situação, nível, nível do óleo hidráulico é aqui, ó, da 416E, da Cartepila é aqui, bacana? Ou seja, verifiquei isso, eu vou pra onde? Eu vou pro capu, certo? Geralmente em algumas empresas eles deixam o capu aberto, vamos ver se essa daqui tá aberta, certo? Ó, subi aqui, ó, lembrando, você subiu no equipamento, 3 pontos de apoio, 3 pontos de apoio do irmão e um pé pra você subir na cabine, da mesma maneira que você subiu, você vai descer, porque as pessoas falam bem assim, ah, eu conheço o operador ao subir e descer da máquina, a gente tá falando isso, tá bom? Ou seja, como eu quero ir nesse compartimento do motor, eu vou aqui, ó, né, procuro aí, a melhor maneira pra mim, vou ver se tá aberta, ó, tá aberta aqui, ó, ou seja, vou verificar os fluidos, geralmente na máquina tem um pano, se você não tiver, mas aqui tem, ó, aqui tem um pano, certo? Tudo visual, certo? Motor aqui, ó, bacana? Se você quiser subir pra cá, ó, fica à vontade, suba lá, vou tentar mostrar aqui, só, só pra ele verificar, ou seja, vou verificar o quê? O óleo do motor, certo? Que o rapaz tá filmando aí, óleo do motor pra mim ver se tá no nível, tá? Tem a marcação aqui, ó, máxima e mínima, tá? Tem que sempre estar, opa, sempre limpar, sempre estar no meio, tá bom? Verifiquei aqui, puxar aqui pra mim ver, ou seja, dá pra ver aqui, ó, tá bacana, certo? Então, lembrando, tudo visual, certo? Aqui, ó, nível do óleo da transmissão, óleo hidráulico, a gente já viu o nível lá, nível do óleo de freio, deixa eu abrir aqui pra vocês, aqui, a bicha tá, tá dura, deixa só eu conseguir, ou seja, verifiquei, tem óleo aqui, né, baixo com carinho pra não contaminar, tá? Baixei aqui, ó, isso tem que ser rápido, tá demorando aqui, porque é em vídeo, tá? Mas tem que ser rápido, certo? Ou seja, verifiquei aqui, ó, visualmente, líquido arrefecedor, né, popularmente falando água, ver se não tem nada ali nas correias, na ventoína, né? Ou seja, o equipamento tá legal aqui, então, eu vou descer, tá? Pera aí, dá licença aí. Ah, nível do óleo, perdão, nível do óleo da transmissão, tem que desculpa, tem que soltar aqui, ó, ó, nível do óleo da transmissão, a gente tá aqui no calor, certo? Tudo é aqui, dá pra você verificar, tá? Só que, só sabe o calor que a gente tá aqui, né? Ou seja, verifiquei tudo isso, tá? Visualmente, vi que tá tudo ok, bacana, aí eu vou baixar aqui, ó, a máquina, a 416, tem que dar um toque pra baixar, ó, baixou, certo? Então, afasta aí, mano, rapidinho. Vou descer corretamente, tá? Então, aqui, ó, o sol aqui tá bonito, certo? Então, assim, aí eu vou dar partida no equipamento, ou seja, vou subir, ó, vou subir da maneira correta, tá? Que eu citei pra vocês, ó, subir com os dois pontos, certo? Verifica se o equipamento tá tudo ok aqui, certo? Tudo bacana, coloca a chave, geralmente a chave tá na guinção, vê se tá tudo inêutro, tá tudo inêutro, se for com a 116, jogo a direção pra mim, pode subir aí, rapidinho. Então, dou na partida, ó, geralmente o primeiro estágio vai fazer um barulhinho, certo? Aí, completo, completei, ó, vou movimentar o implemento, só pra testar uma aceleração, não precisa aquela, ajusta o banco pra assistir, é, não precisa, é, aquela aceleração alta, tá? Importante, sempre lembrar, eu sei se a segurança, desde que você não saia, você pode colocar depois, aí, aí, você vai acelerar um pouco, lembrando, o freio de mão, às vezes, ele não tá pegando, mas solte ele, se ele tiver acionado e pise no freio, aí você vai movimentar o implemento, só pra testar, vai lá, ó, leve a aceleração, ó, subiu, pra ver se ele tá te atendendo legal, né, baixou, ó, né, fechou, abriu, bacana, pesando uma graxa aí, ou seja, tu movimentou isso, aí, o que é ideal você fazer? girar o banco, tá? Pra, pra ver também o implemento, certo? Baixou aqui, ó, acelerou, pode baixar os dois ao mesmo tempo, você, deixa eu estabilizar aqui, aqui, você que não sabe como operar uma reta escavadeira com a 116, na descrição desse vídeo, vai estar vários vídeo-aulas só de reta escavadeira, tá bom? pra você ter uma noção, lembrando, esse vídeo, em nenhum momento, vai habilitar você, pra habilitar você, você tem que fazer um curso presencial, na prática, tá? E, realmente, o curso vale, ou seja, eu vou fazer simples, simplesmente, a movimentação, só pra ver se ele tá me atendendo, ó, precisando de uma graxa aqui, né, tudo isso aí você vai verificando, só pra ver se o equipamento realmente tá ali atendendo, ó, ó, já dá pra perceber que o equipamento tá faltando graxa, entende? Aí você repassa pro seu enxudor, com a pessoa que tá te avaliando, ó, levanta o implemento, ó, isso, em nenhum momento você tá andando com o equipamento, só pra testar, geralmente a área plana, né, se for uma área de acelera, aqui no acelerador manual, vira novamente, aí, você vai andar com o equipamento, certo? É, o que acontece? Fica bem aqui, mano, aqui. Aí, ó, o que acontece? Você vai andar com o equipamento, certo? Primeiramente, é buzinar, existe equipamento que buzina é aqui, existe equipamento que buzina é aqui, e existe equipamento que a buzina é aqui, e nós vamos ver agora se essa buzina tá testando, ó. Ou seja, não tá pegando a buzina, mas era pra buzinar, perfeito? Ou seja, isso é, isso em algumas empresas é normal, você só tem que repassar, tá bom? Ou seja, levantei o equipamento na altura ideal aí, ó, né, levantei, aí vou fazer o quê? Vou jogar, botar na marcha, né, primeira ou segunda, aí você vai andar com o equipamento, certo? Você acionou o freio de mão aí, ó, o freio de mão, ele tá ruim, que soca mesmo. Ou seja, aí andou, certo? Andou com o equipamento, certo? Andou pra frente, visualizar pra frente. Você vai dar ré, você tem os dois retrovisores, mas mesmo assim você olha, bom, ela tá dando sinal de ré pelo menos, ó. Você vai, olha pra trás, certo? E continua dando ré. Vamos dizer que a pessoa quer que você pegue o material, um exemplo, vou pegar o material aqui, ó, só pra simular. Peguei o material aí, lembrando, não acelere muito, só o suficiente, ó. Peguei o material, certo? Né? Peguei o material, um exemplo, sei lá, tu vai carregar uma caçamba, você vai jogar pro outro lado, aí você vai fazer o quê? Opa! Botar na altura ideal, certo? Botar na altura ideal, pra deslocar, e jogar esse material, sempre olhando pra trás. E é isso, tá? Vou deixar aqui mesmo, depois eu ajeito aqui. Então, pessoal, o teste, é um teste, ele não tem, deixa eu só desligar aqui. Apertei o freio de mão, né? Apesar desse freio de mão não estar funcionando, tá? Desliguei só pra falar com vocês. Tirar o cinto aqui. Então, assim, pessoal, o teste não tem segredo, é você fazer esse espaço a passo. Por quê? A pessoa quer entender que você realmente está fazendo a verificação. Por quê? Uma máquina dessa aqui, mesmo sendo já de uma certa idade, né? Vale 100 mil reais, 150 mil reais. A pessoa não vai lhe deixar uma máquina assim na sua mão à toa, né? Então, faça o checklist, né? Visual, detectou algum problema, repasse a informação. Se não encontrou nenhum problema, ou algo bem simples, você falou pra pessoa, geralmente a pessoa vai falar, não, pode fazer assim mesmo. Matou, tá bom? Espero ter ajudado com essas dicas, né? No checklist aí, e se inscreva no canal e até mais. Valeu!